Kia Stinger 2018, a Kia Motors do Brasil, anunciou que a partir do ano que vem, com o fim do Super IPI, trará para o mercado brasileiro esse sedã de proposta esportiva, o Stinger, que detalharemos neste artigo. O Kia Stinger é uma criação do designer alemão Peter Scheer, que é ex-designer-chefe da Audi, e hoje ele é presidente mundial da Kia Motors. Ele tem um motor também desenvolvido sob a supervisão de outro engenheiro alemão, no caso Albert Biermann, que é oriundo da divisão M da BMW. O Kia Stinger é um sedã longo, largo e baixo, ele tem 4,83 metros de comprimento, 1,87 de largura e tem uma altura de 1,4 metros. A distância entre eixos é de 2,9 metros para ofertar uma boa espaço interno. A estética é muito esportiva, esse modelo que nós estamos apresentando, ele conta com rodas de 19 polegadas, sendo que as rodas traseiras têm uma bitola maior para oferecer uma melhor estabilidade. O interior do Kia Stinger traz uma decoração sóbria, com bancos revestidos em couro, bancos dianteiros com ajuste elétrico. Ele traz também nas suas versões topo de linha, teto solar panorâmico e uma central de informação e entretenimento compatível com o Apple CarPlay e Android Auto. O cluster de instrumentos é analógico e ele traz também, dependendo da versão, um RedUp Display, que é um monitor de informações que projeta as principais informações de dinâmica de condução no campo de visão do motorista. A manopla de câmbio é uma transmissão automática de 8 velocidades. O Kia Stinger está disponível em versões com tração traseira. Esse modelo que nós estamos mostrando aí, no caso, é a versão AWD com tração integral. Ele traz um motor V6 3.3 biturbo, derivado do motor biturbo do Sorento, com 365 cavalos. Ele foi afinado para essa proposta mais esportiva a 6.000 RPM. Então, um motor de 365 cavalos com 52 kgfm de torque, também associado com uma transmissão automática de 8 marchas. E esse propulsor, ele leva o Stinger AWD de 0 a 100 em 5,9 segundos. Há também uma versão de acesso que troca o motor V6 por um 4 cilindros 2.0 turbo de 250 cavalos, associado com a mesma transmissão automática de 8 velocidades. Então, o Kia Stinger, ele tem preço nos Estados Unidos, começando em 32.800 dólares, sem os impostos estaduais, para a versão 2.0 turbo. A versão topo de linha, que é essa 3.3 biturbo, tem preço aí na faixa de 39.900 dólares, cerca de 40 mil dólares. Então, convertendo para valores de reais, você teria algo em torno de 132 mil reais. Mas, evidentemente, é necessário se colocar em postos de importação, o preço aqui no Brasil será significativamente mais elevado. E aí, eles estão mostrando o interior da versão top de linha do Stinger. Ele traz esse sistema multimídia com capacidade de espelhamento de tela e um sistema de navegação integrado. Ele permite também que, por meio de conectividade com o smartphone, possa-se fazer ligações. E também, é possível você fazer aí, no caso, o espelhamento de tela por meio do Apple CarPlay. Então, na realidade, esse aí é o Android Auto. E há possibilidade também de você fazer o espelhamento de tela por meio do Apple CarPlay. Então, é uma central de entretenimento bastante avançada, que já está presente em outros modelos da marca, que possibilita também que você possa escolher modos de condução. Principalmente, a versão AWD, ela permite você modos de condução Sport, modos de condução Comfort e até Eco, que seria uma situação que você tem uma maior preocupação com o meio ambiente, então um menor consumo. A decoração interna do Kia Stinger, na versão topo de linha, traz uma série de detalhes em iluminação em LED. Então, bastante requintado esse modelo, que ele busca uma competição com modelos alemães premium, como Audi, BMW, Mercedes. Então, essa versão aí que nós estamos mostrando, especificamente, na realidade, essa não é a versão topo. É a versão GT, que é a versão com tração RWD, tração traseira. A versão topo de linha, a AWD, ela tem um interior com decoração preta, couro preto. Essa daí tem um interior com decoração em bege. Vocês podem ver que, com 2,9 metros de comprimento, ele oferece um bom espaço traseiro. Tem, inclusive, saídas de ar para o banco traseiro. É um carro com um sistema de ar-condicionado com 3 zonas de climatização. O porta-malas tem assistência elétrica. É um porta-malas com mais de 550 litros de capacidade volumétrica. Então, é isso. Esse é o Kia Stinger, que estará presente no mercado brasileiro a partir de 2018. O Kia Stinger, que estará presente no mercado brasileiro a partir de 2018. O Kia Stinger, que estará presente no mercado brasileiro a partir de 2018. O Kia Stinger, que estará presente no mercado brasileiro a partir de 2018.